10 anos, 10 anos, ninguém sabrá quais destes jogadores, se são aqueles que não estão aqui e que estão agora a ver o jogo em casa e que não foram chamados. Posse de bola favorável à equipa portuguesa, tentava Rodrigo Mora, ficar com a bola, abriu aqui na direita frente a chamada inicial de João Santos, o experiente treinador que comanda o Super 16 da Cristal Palace, o irmão de Ruben Lemeiras, ou seja, há aqui muitos jogadores que se... O Eduardo felicíssimo, não é Joana? Que está à beira e que pode estrear-se. Pela esquerda com o João Capucho para Rodrigo Mora, tenta passar a marcação em cima de Robin Lascala. Todos elevados, pelo menos dois meses, eu não estou em erro e agora aqui a aparecer em bom nível e a merecer confiança para, por vezes, esse tipo de soluções têm tido algumas dificuldades. Olha, Rodrigo Mora, foi importante a intervenção. Estão muito pressionantes, sobretudo, sobre os jogadores do meio em caminho. Quando a bola chega aos pôr-deus laterais, então a equipa é a verdadeira. Mas está a ser importante a movimentação do Pedro Mora, que é sempre evidente que essas linhas costumam estar muito bloqueadas. Tida para o ataque da equipa dos países baixos. Rodrigo Mora. Sai em Portugal, tem velocidade a número de Rodrigo Mora. Marcação em cima de Lucas Jeter, passou Rodrigo Mora. Chega ao capitão, Rodrigo Mora tenta passar, mas depois é mais forte. que pudesse tirar a bola rapidamente para o corredor direito, porque era onde estava mais espaço. Mas foi uma boa decisão. Rodrigo Mora aparecia com espaço e com condições para poder dar seguimento ao ataque. Tem aqui um excelente pormenor sobre a... Pedirem para o Nair, tira Portugal e o Iago até à falta sobre o que merece. Aparecia falta sobre o Rodrigo Mora. Marcação em Portugal. Posicionamentos distintos dos países baixos. Então, por exemplo, sobre o lado esquerdo, há muitos jogadores ao primeiro posto. Há aquela expectativa de perceber como é que o campo da adversária é o que está organizado. Tanto é que o campo da adversária é o que está organizado. Tanto é que o campo da adversária é o que está organizado, mas sem riscar. Portanto, parece-me aí, portanto, nesta primeira parte não temos tido muitas situações de perigo. Aqui, ali, algumas aproximações, mas sem não estar a ser preponderante no escalão. Imediatamente, no escalão seguinte, pode desenvolver-se muito rápido e aparecer como uma grande opção para o bolo sofrido. E é importante que Portugal se vá aproximar. Rodrigo Mora, deu para Gabriel Silva, pode marcar Portugal e corta. Ok, colocam a equipa dos países baixos e sentindo aqui o excelente trabalho do Rodrigo Mora. Gabriel também trabalha. Se não deixarem jogar sempre muito vigilantes, a não dar muitos metros a estes jogadores. É Mora quem bate. Corte da equipa delagresa. Existe ainda lá bem. Equipa portuguesa. Mora para a situação lá. De uma organização de desenvolvimento. De um bom dia que eu não me importava. De um bom dia que eu não me importava. Estão aqui muitas leisões, muitos jovens que ficam sem todo o bolo. Obviamente, se baixei do vídeo, eu vou fazer o livro que eu fiz em inglês. Também em parte. E as passam por aqui, jovens de 15, 16 anos. Vamos vê-los em todo o bolo. Vamos vê-los crescer. E isso não é bom. E o Rodrigo Mora fica ali a pedir o árbitro. Ficam com os jogadores de progressivamente falta. E o Rodrigo Mora, jogador do Porto, pelo Porto. Para a entrada, deixa outra vez. E o Rodrigo Mora, jogador do Porto, pelo 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 Porto.